Agora voltando lá ao cabelo que você quer se perguntar. Mostra aí, tua careca. Aqui, ó. Tá falhado aqui, cara. Mostra atrás, deixa eu ver. Cara, dá pra fazer um... Tu fez a tua onde? Aqui no Brasil? Eu fiz duas vezes, tá? Aqui no Brasil. Eu fiz primeiro uma técnica chamada FUT, né? Que é Follicular Unit Transplant. Eu não recomendo que você faça essa técnica. O que eles fazem? Eles tiram um retalho de trás da sua cabeça, entendeu? Por isso a cicatriz. Eu fiz isso em 2013, acredito. E aí eles separam folículo por folículo e colocam na parte posterior. O problema dessa técnica é, primeiro, é muito incômodo depois o pós-operatório, porque você vai ficar com um rasgo, você vai ficar com um ponto de um lado até o outro na cabeça. O resultado estético muitas vezes não é o melhor possível, porque ele vai tirar cabelo de uma parte só. E a segunda operação que eu fiz foi uma FUT. Como meu pai faleceu, logo depois de eu ter feito uma FUT, aí eu perdi qualquer tipo de... Eu falei, a estética estava em último plano para mim, entendeu? Inclusive, começar o canal foi por causa disso, né? Eu estava explodindo mesmo, então eu precisava colocar alguma coisa no celular. Eu precisava colocar na frente da câmera aquilo que eu pensava, entendeu? E aí essa minha... Tu falava sobre esse assunto do falecimento do teu pai? Falei. Foi por isso que usaram isso para te bater também. Foi. Um dos grandes lances do Felipe Neto é que o Felipe Neto estava aplaudindo o cara que estava debochando a morte do meu pai. Mas aquilo era muito importante para mim. Hoje em dia eu procuro preservar a minha família, porque o que eles fazem? Uma vez que você é um cidadão que paga todos os seus impostos, que não tem ficha na polícia, não tem nada, entendeu? Não tem rabo preso com ninguém, eles precisam de alguma coisa para fragilizar você de algum jeito. Então vão atrás do quê? Das pontas que são mais fracas. Então vão tentar a família, vão tentar alguém que você perdeu, como no caso que eu perdi o meu filho. E aquilo era importante falar para o celular, porque era importante para mim, como sempre foi desde o começo, partilhar as coisas que eu estou sentindo. Se eu não falasse a respeito dessas coisas, quem seria eu? Então a revolta que eu sentia, por exemplo, com Cauê Moura, com PC Siqueira, eu precisava colocar na câmera, não é estratégia, é falar. E me revoltava, brother. Agora, o Vini sabe, a gente sempre tem o hábito de orar entre as refeições. Eu oro por esses caras, entendeu? Tu é religiosaço. Não posso dizer religiosaço, mas Cristo é aquilo que me motiva. Tu vai à igreja? Cara, olha, eu sou muito... Às vezes vou, entendeu? Mas vou na católica, às vezes vou na protestante, você está entendendo? Nas duas, né? Vou nas duas. Porque eu vejo você falar pra caramba de Cristo, de Deus e tal, mas eu não vejo você falar tanto dos santos. Talvez eu ainda não tenha pesquisado o suficiente, entendeu? Acho interessante o debate. Vamos voltar, só terminar o cabelo. Se não, vamos para outra coisa. O cabelo, a primeira cirurgia foi o FUT, depois do falecimento do meu pai eu esqueci. Mas o mesmo médico, ele falou, você tem que fazer duas. Agora, no seu caso, eu acredito que você fizer uma boa cirurgia FUE, que é mais cara. FUE eles tiram um por um, não vai ter cicatriz. Acho que vai ficar um resultado estético muito bom, porque você tem muita área doadora. Você está entendendo? Dá pra tirar a barba? Não, não para o cabelo. Não para o cabelo não? Não. Porque se tivesse, você estava feito. Você podia até ficar mais cabelo. Não, não dá. Não dá porque... O que acontece? O código genético de cada folículo, ele difere, entendeu? Então, o seu pelo da barba, você pode transplantar ele para outro lugar, mas ele difere da textura do cabelo. Entendi. Você vê que meu cabelo está falhado em diversos locais. Sim, mas aqui... Faz quatro meses que eu fiz a cirurgia e esse folículo demora até um ano para nascer. Caralho, eu pensei que... Não, não é colocou, ele já cresceu. Não, ele demora um ano para nascer. Então, um folículo transplantado hoje, ele pode demorar um ano para produzir cabelo. Deixa eu dar mais uma olhada. Não, cara, você ainda tem bastante cabelo na frente, entendeu? Porra, cara, é falhadíssimo. Eu fico até zoando que quando está desse... Assim, eu passei gilete por algumas vezes, minha mulher que falou para eu parar de fazer. Para passar que estava escroto. Não estava escroto, não. Eu fico imaginando, porra, imagina. Estava o cara de mal, estava da hora. Mas eu estou gordo, eu não sei. Pode malhar com a gente em 2020, você desculpa, estou malhando. É verdade, né? Você está lançando... É o curso agora. Aí eu não gosto assim, para ser sincero, porque eu fico parecendo o Eduardo Bolsonaro, meio falhado aqui. Cara, olha, se um dia você desejar fazer uma cirurgia dessa, eu acho... Eu gostei do jeito careca, eu ficaria careca, entendeu? Às vezes o que incomoda é não ter opção, né? Sim. Então você só pode ficar... Sim, sim. Cauê Moura falou a mesma coisa. É, só incomoda isso. Mas se você fizer um FUE, tá? Eu fiz as duas no Brasil, eu não fui para a Turquia, né? Nada disso como o PCSQR. Aliás, a do PCSQR ficou muito bom, ficou excelente o trabalho que fizeram. É que dizem que a Turquia é o point mesmo. Eu não iria. Eles levam muito a sério o cabelo lá. Mas aí que tá. Eu não iria, porque como você pode saber qual é o médico que vai fazer um bom trabalho? Às vezes o médico faz um bom trabalho em uma pessoa, para ela fazer um vídeo no YouTube, e no outro ele faz de qualquer jeito. É um serviço muito minucioso e artístico. Essa última cirurgia demorou 12 a 13 horas. Caralho! 13 horas, tá? Nossa. Então assim, porque ele vai selecionar qual fio deve ser colocado para que fique mais natural possível, etc. Faz o desenho do cabelo. Você começou a ficar careca jovem? Eu comecei a ficar careca com uns 23, 24 anos. Tenho 35 agora. É, jovem. Então é... Aí fiz a cirurgia... Eu sou dele de velho agora, filha da puta. É velho, igual você. Você é acabado, pô. Não, eu sou velho. Mas assim, aos 28 anos, acho que eu fiz a cirurgia, 28, sei lá. Faz a conta aí, 29, 28 anos. Fiz a cirurgia, a primeira. O médico já tinha falado, ó, para você ter um efeito bom, para ter a densidade certa, são duas cirurgias. Meu pai faleceu, eu acabei fazendo só em 2019, a segunda, né? E tô esperando crescer. Quando chegar no final, eu falo para vocês... Eu pensei que tu tivesse feito só uma. Porque assim, foi quando... Essa, tu era cabeludão. E aí, tu foi fazer... Foi quando eu vi a tua cicatriz nesse clipe que tu fez aí da Amazônia e tal. Zoando o bagulho das girafas, caralho. Engraçado, né? Amazônia, quem sobe?